E aí galera do YouTube, beleza? O que é quem fala é o Steepler. Hoje galera, estamos aqui para gravar mais um episódio da nossa série de história interativa. Espero que curta, beleza? E galera, estamos na quinta temporada, episódio 16, Festa na Quadra, beleza? Lembrando galera, visitem lá o canal do meu amigo Saints in Game, um canal muito top que faz vídeo para crianças também. Espero que vocês gostem, beleza? O link vai estar aqui na descrição. Eu acabei platinando meu cabelo hoje, eu achei que ficou bem bacana, mesmo porque eu fui o melhor cabeleireiro da cidade. E vamos lá para o episódio. Separem-se. Será? Que diabos está acontecendo com você? Você ficou louco, mano? Ué, você ficou louco? Afasta-se agora. O que? Como vai se meter entre nós assim? O que acabou de acontecer? Ué, você está se comportando como um cretino. Eu sinto muito, não fui eu. O que está acontecendo, cara? Inventa uma desculpa melhor, amigo. Todo mundo te viu. Que estranho. O que está acontecendo? Uau! Verdade, galera. Vampiros podem controlar alguns seres sobrenaturais como bruxa, lobo. E ela... E a... A louca aí da Jenny estava controlando o Lucas. Interessante. Não pode ser, deve ser sido minha imaginação. Só tem um jeito de provar isso. Vem aqui imediatamente. Caraca. Top. Muito da hora. O que está acontecendo aqui? Caraca. Tem que ser bem boas aqui. Porque eu percebi na hora. Falta várias peças do meu equipamento de laboratório. Por acaso, sabe alguma coisa sobre isso? Desculpa, pai. Preciso delas para uma experiência. Está fazendo experimentos sem o meu consentimento? Estou tentando sintetizar um novo soro. Com uma amostra da minha irmã e eu quero o senhor como ela. Está de brincadeira? De jeito nenhum. Já prejudiquei muito meus filhos. Não posso prejudicar você também. Mas pai, é o contrário. É disso que a nossa família precisa. O que nossa família precisa não vem em um recipiente de vidro. Não acredito que você, de todas as pessoas, diga algo assim. Você está me cansando, Tom. Você sabe que não poderá ser minha ajuda. E eu não vou ajudá-la. Talvez, né? Fazer o que, Tom? Eu já pratiquei o feitiço muitas vezes. Não vê que ela já dominei sem esforço ou está cega. Pirralho insolente. Precisa continuar praticando. Até virar parte da sua natureza. E consiga fazer sem pensar e até sob pressão. Veremos quando chegar a hora. Agora eu acho que é a hora de subir um degrau. Estava lendo o seu livro preto e tem um feitiço que quero fazer. Mantenha seus dedos sujos longe do meu livro. Vulnerables... Com isso, posso tirar os poderes de quem eu quiser. Esse feitiço é praticamente impossível de realizar até pra mim. E acha que você poderia fazer isso? Eu não acho. Eu vou. Boa, segue seus sonhos. Você não pensa em mim mesmo. Seu poder de bruxaria sempre será tão limitado quanto o seu intelecto. Eu aposto que ela vai conseguir fazer isso e vai tirar os poderes da mãe dela. Imagina, seria top. Seus insultos só alimentam meu ódio. Dá pra ver o que se alimenta. É um milagre que ainda entre nesta causa. Considere isso uma pequena ajuda para chegar mais rápido e usar onde quer. Ok. Amo meu novo grupo de amigos. Que se dano histérico do Matt. Quem precisa disso? Matt é um idiota. Sim, ele é um idiota. Cara, esses caras viram fantoche. Não sei o que fazer com tanta atenção. Bruce, traga-me um copo de água. Cara, de repente o Lucas e o Bruce são os melhores amigos da Jenny? Não tenho poderes de estresse sensoriais, mas algo cheira mal. É muito estranho. Sim, é muito estranho. Definitivamente é algo que não fecha. Quando a Jenny ficou tão legal? Pensei que o Reis iria me ver pessoalmente. Mas tem cara de pau de mandar sua assistente? Corelão, na verdade meu pai não sabe que eu vim vê-lo. Tem que ser filho dele. Sua família cisma em desperdiçar meu tempo. Sei que seu tempo é valioso. E por isso que eu vim contar. Que meu pai mentiu pra você. Caraca, velho. O cara cagotou o próprio pai, mano. Faz muito tempo que não vim a uma festa dessas. Bom, pra você as festas da escola são cada vez piores. Mas costumavam ser tão doivertidas. Eram, mas ultimamente prefiro ficar em casa vendo o Francis Ler. A propósito, e o Francis? Ele não é muito fã de dança e eu não sou mais fã dessas festas. Coragem, talvez hoje aconteça algo. Bem, vamos começar. Pensei que a gente estava doente, mas parece melhor que nunca. Sim, ultimamente ela está muito animada. Só está um pouco pálida. Nunca ouviu falar em Bruce? O Lucas não parece se importar. Olá, Galã. Sabia dessa novidade? Ainda não entendo o que esses três estão fazendo juntos. Você está com ciúmes? Por acaso está com ciúmes da Jane receber a atenção dos outros? De jeito nenhum. É você que está falando de ciúmes. Não é você que está com ciúmes? O Lucas parece hipnotizado por ela. Eu estou com ciúmes desde quando o Lucas está interessado na Jane. Desde muito tempo depois que perdeu o interesse em você, com certeza. Tire esse sorriso da cara. Ah, meu amigo, Chris Stifler. A Jane está mudando cada vez mais. Tenho medo que um dia não reconhecê-la mais. Finalmente está se tornando uma pessoa interessante. Eu não vejo assim. Ela tem uma atitude dominante demais. Claro que sim. Agora ela tem poder de verdade. Mas fique calmo, Chris. Ela não será a única com esse poder. O que isso quer dizer? Nós passamos a noite toda falando da Jane? Preciso de uma bebida. Matt, não vá embora. Não quero ser vista sozinha com esses nerds. Melhor nerd do que víbora sem amigos. Você não acha que deveria falar com o Lucas? Poderia perguntar o que há com ele e tirar nossas dúvidas. Não sei. Acho que seria me meter muito na vida pessoal dele. Pode ser. Mas o Matt tem razão. O comportamento de Lucas é estranho. Além disso, pode ser honesta comigo. Com certeza está com um pouco de ciúmes ou não. Vamos perguntar o que há com ele e tirar nossas dúvidas. Não é bom perguntar, velho. Porque a gente sabe que o Lucas está sendo controlado. Mas fazer o que, né? Não perco nada falando com ele. Vai lá, garota. Finalmente um pouco de ação. Posso falar com o Lucas Assos? Por que me pedem autorização? Faço o que quiserem. Lucas, está tudo bem? Algo que queria me contar? Do que você está falando? Por que você está passando tanto tempo com a Jenny? E por que não? Não sabia que tinha que te consultar antes de passar o tempo com alguém. Não é isso. Foi só muito repentino e achei estranho. Principalmente porque o pai dela é nosso inimigo e você odeia. Ele não parecia nosso inimigo quando você pulou para defendê-lo. Eu... Isso... Uma coisa não significa outra. Você não tem o direito de opinar sobre com quem eu escolho estar certo. Principalmente depois de me deixar para ir com o Matt. Essa conversa não está indo como eu esperava. Bem-vinda à minha vida. Oh, você tem uma vida. Pensei que só desce os ouvidos à Jenny. Parece que eu não sou a única que tem algo a dizer. O que quer com a Jenny? Tenho que ver isso de perto. Briga, 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 briga. O que você pensa que é a loira? Suficiente... Suficiente com a Anderson. Você também que flertar com o Lucas? É um país livre. Faça o que quiser. Então sai da minha frente. Mas o que você quer é meu. Você está arruinando a festa para todo mundo. Mandei você sair, Lucas. Tire ela de cima de mim. Ela mandou você se afastar. Não sei o que está fazendo com ele. Mas para o seu próprio bem, ordeno que pare. Não tenho medo dos seus poderes ridículos. A Jenny é uma vampira? Caraca! É treta em cima de treta, hein, pessoal? Mas infelizmente eu vou ficar por aqui. Porque eu quero fazer o 17, o 18 e o 19 e o 20 junto. Beleza? Os episódios. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado realmente. Se você gostou, você deixa seu like. Se inscreve no canal do Saints Game e do Sonic Games que vão estar na descrição do vídeo. Beleza? Fiquem com Deus que é a base de tudo. E até o próximo vídeo.